Alô amigos, aqui quem fala é Lothar Júnior, vocalista da banda Escala. Estou passando aqui para deixar o meu agradecimento, meu muito obrigado ao nosso amigo Arno, grande divulgador, incentivador das bandas aqui do sul do Brasil, sempre acompanhando os lançamentos musicais, trazendo os lançamentos das bandas no seu canal no Youtube, também na sua página no Facebook, nas redes sociais. E dizer a você Arno, que nós da banda Escala somos gratos por essa parceria e continue fazendo esse trabalho bacana que você faz, ajudando a divulgar o nosso estilo, fortalecendo o nosso estilo e trazendo sempre aos fãs das bandas os lançamentos musicais no seu canal no Youtube e também nas redes sociais. Galera que está em casa, acesse o Youtube, o canal do Arno e também as redes sociais que você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no meio musical. Valeu Arno, um grande abraço, tamo junto, valeu!